Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre América Express, Brasil, Estados Unidos explosão dos cartões América Express, o fenômeno América Express no Brasil nos Estados Unidos, no mundo, chegando, chegando, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Como vocês sabem, aqui no Brasil, os cartões América Express são emitidos pelos bancos Bradesco e Santander recentemente Pelo Bradesco nós temos as versões Green, Gold e The Platinum Car Já pelo Santander Brasil, América Express Gold Car, The Platinum Car e também a versão Centurion Card pela primeira vez no país o cartão de metal preto da América Express um dos mais famosos cartões do mundo chegando no Brasil pela primeira vez nas mãos do Banco Santander Ocorre que o Bradesco começou a mudar o layout dos cartões América Express nas versões nova, junto às versões que temos nos Estados Unidos E também o Bradesco modificou a pontuação dos cartões Gold Card e The Platinum Car O Green continuou da mesma forma Ocorre que os cartões Gold Card do Bradesco agora pontua 1.5 e os cartões The Platinum Car pontua 3 pontos por dólar gasto Exatamente assim Ocorre também que o Bradesco lançou uma versão especial de metal América Express The Platinum Car de metal para convidados do banco Estima-se que para ter este cartão você precisa ser cliente do América Express já há alguns anos e também ter uma renda comprovada de R$ 50 mil ou mais e ser cliente Prime Top Tier que é clientes investidores do banco Ou seja, é bem seleto este cartão Um dos nossos membros Black Card Luxo Fernando Cavalcante recebeu este cartão de metal América Express Pois é, um cartão seleto realmente lindíssimo Eu tive o prazer de conhecer o cartão em mãos do América Express de metal realmente é um cartão que tem um peso de 24 gramas e também um cartão lindíssimo de metal do Bradesco para o público convidado do Bradesco Este cartão de metal te dá dois acessos junto ao Private Pass Os pontos nunca expiram e ele é feito de metal Tá certo? Já os cartões do Santander O cartão Gold Card do Santander pontua 1.2 e os pontos nunca expiram junto ao Membership Rewards e Sfera Já o The Platinum Car do Santander é emitido na versão plástico a pontuação é 2.2 Os pontos nunca expiram na versão plástico também junto ao Membership Rewards e Sfera Já os do Bradesco ele também transforma os pontos em Membership Rewards Livelo Tá certo? Tá aí as versões do Santander e Bradesco O Santander ainda para o público Private já anunciado já disponível para o público Private o Santander tem a versão metal preto Santander de Centurion Card na versão metal com a tecnologia Contactless por aproximação Este cliente do público Private do Santander recebe o cartão com bônus de boas-vindas é o com 300 mil pontos Membership Rewards e Sfera e você sabe trabalhando direitinho lá no Sfera transferindo os pontos para parceiros pode dobrar a quantidade dos seus pontos Membership Rewards e Sfera o dobro ou seja 600 mil pontos Membership Rewards e Sfera então é só esperar as promoções Azul, Latam, Smiles e transferir os pontos e aproveitar a mega promoção de lançamento do Centurion Card do Santander lembrando também que a anuidade deste cartão é 10 mil reais voltado neste momento para o público Private já nos Estados Unidos o América Express não para de inovar e lança as versões de Platinum Card Metal e o Centurion Card Metal com as versões diferenciadas para os cartões veja e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também olha que lindíssimo esses cartões de metal Platinum Card do America Express e o Centurion Card também dá uma olhadinha no Instagram veja este vídeo do America Express lançamento oficial dos cartões veja e o Centurion Card Estas versões do América Express realmente é lindíssimo, né? Pois é, mostra que o América Express vem chegando com tudo e há uma explosão agora junto ao América Express no Brasil. O Santander e o Bradesco emitindo os cartões praticamente com as mesmas versões, né? O Gold e o Deplat no Car, ambos os bancos emitem os mesmos cartões, porém com benefícios diferentes conforme já fizemos um vídeo mostrando para vocês. O Santander e o Bradesco juntos explodem a quantidade de benefícios dos cartões América Express de Platinum Car. E já a versão Centurion Metal apenas o Santander emite neste momento, mas quem sabe o Bradesco já não esteja mexendo os seus pauzinhos aí para também trazer para o Brasil a versão Metal para o público private, que também é um público exigente, né? Com isso, o América Express nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil, explodindo com os cartões Amex, onde você pode contratar hoje pelo Bradesco pelas agências do Bradesco, pelo site Bradesco ou ainda pelos consultores independentes do Bradesco. Já no Santander, você pode preparar o cartão América Express Platinum Car e Gold Card na pré-venda que o Santander disponibilizou no site para vocês aí. Lembrando vocês que o Centurion Car te dá acesso deslimitado junto à sala VIP, Private Pass e também na sala Centurion e América Express. Já o Bradesco Platinum Car, ele te dá dois acessos junto ao Private Pass para o Amex de Metal e para o cartão plástico América Express do Bradesco, apenas aos Lounge Bradesco e América Express e salas parceiras Bradesco, tá? Já o do Santander te dá acesso às salas Centurion parceiras, tá ok? Então, caso vocês queiram solicitar os cartões do Bradesco ou Santander, só entrar em contato do caminho que você achar mais fácil, tá certo? Gente, o América Express realmente, neste momento, se transforma em fenômeno, né? Pela posição que o Amex vem fazendo junto no Brasil e também as ofertas que eles vêm trazendo para o país. Só para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha nesta campanha que explodiu nas primeiras horas em São Paulo do América Express. Nesta sorveteria aí, nosso amigo Fernando Cavalcante foi estrear o seu cartão de metal e ganhou de presente aí duas casquinhas de sorvete, famosíssima sorveteria aqui em São Paulo. Uma taça de sorvete com pedra da América Express presenteando os clientes que usassem o cartão Amex nesta campanha que foi decorada especialmente para esta campanha América Express. Veja que bonita que ficou essa imagem, esse vídeo que foi postado também no Instagram da América Express. Pessoal, está aí para vocês o fenômeno América Express no Brasil e no mundo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Yuri Campos, um grande abraço! Marcos Matheus, um grande abraço! Márcia Cristina, um grande abraço! Gleice Rodrigues, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Márcia Cristina, um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto